E vem chegando o mais sucesso da Mara Mia Já que tá no ombro, eu vou pela estrada Os meus pensamentos me levam a ti Seu rosto moreno, seus olhos pequenos Seu lindo sorriso, eu nunca esqueci Eu fecho meus olhos, não escuto conselhos Não ligo a distância, eu te encontrei Você vai ser minha outra vez Amada Mia, espere por mim Amada Mia, não vivo sem ti Amada Mia, te quero tanto Amada Mia, eu moro por ti Amada Mia, espere por mim Amada Mia, não vivo sem ti Amada Mia, te quero tanto Amada Mia, eu moro por ti Já que tá no ombro, eu vou pela estrada Os meus pensamentos me levam a ti Seu rosto moreno, seus olhos pequenos Seu lindo sorriso, eu nunca esqueci Eu fecho meus olhos, não escuto conselhos Não ligo a distância, eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada Mia, espere por mim Amada Mia, não vivo sem ti Amada Mia, te quero tanto Amada Mia, eu moro por ti Amada Mia, espere por mim Amada Mia, espere por mim Amada Mia, espere por mim